. 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 Alô, Figue Maringa, tudo bem? Estou ligando o outro, está desligado. Tá? Não, está aqui. Mas eu já vou passar, tá? Fale um pouco. Alô. Alô, presidente. Fale, Figue Maringa. Vocês vêm hoje? Vêm hoje? Não, eu não vou, não. Ah, não? Não vou, não. Tão o que fazer, então. Hã? Não tem o que fazer aí. Tá. Tá bom. Então não tem previsão, não, né? Não, não tem previsão, querido. Não tem previsão. Tá bom? Tá bom. Figue Maringa. Eu queria que você perguntasse por Figue Maringa, se for possível, ainda tem relação com ele? Olha, há muito tempo que eu não falo. Ele tem fechado o canal. Mas eu posso tentar, através de... Então, você sabe o que eu queria? Como ele aceitou um pedido de um cara de Manaus para investigar as coisas que eu ganhei? Pergunta para ele, se no Ministério Público tiver um lugar, eu mando tudo para lá. Para ele tomar de conta. Porque eu não tenho interesse de ficar com isso. Tá bom. Eu vou falar. Eu tinha interesse, eu tinha interesse que eu pudesse fazer um museu aqui em São Paulo. O Ministério Público entrou com um processo para vetar a ação do terreno pela Câmara, que assim é provado. Tá? Então, eu estou com um monte de coisa que se ele tiver lugar, eu mando ele tomar em conta. Agora, você, talvez seja bom, mas só vai ser... Hein? Eu também não tenho como. O favelado não pode me dar dinheiro para guardar aquilo. Os sindicatos não podem me dar. Ele pode me dar os empresários. Eles estão criminalizando os empresários. A Dilma devia fazer a medida provisória me dando dinheiro. Não vai dar. Sabe? Devia desocupar aquela... Daquela sede dele, com aquela quantidade de vidro por mês. Eu acho que foi até uma empresa de Lava Jato que fez aquela sede. É, eu não sei. Era até bom fazer um levantamento. É. Para saber qual coisa de empresa que fizeram aquilo lá. Sabe? Carlete vai provar que foi tudo do Lava Jato. Eu vou até saber quem foi. Ah, eu vou mandar ver. Tá? Mas eu queria que você falasse com o Janouro ou falasse com o Anagam. É, ele está forte do país. Você falou, esses caras viagem pra caralho, hein? É, ele volta quinta-feira. Ele falou, mas eu também volto. Por que a viagem desses caras? Se fosse igual do Executivo, ele ia viajar. É. É. Sigmarinho, eu queria que você visse. Mas você me iria falar com o Janouro, eu não fiquei. Então, o presidente me ligou. Ele... Ele não quer mais as coisas que estão com ele, ele quer devolver. Então, ele vai dar pro Ministério Público. É. Mas onde é que você quer que ele entregue? Porque amanhã... Amanhã é o seguinte. Amanhã a Polícia Federal vai abrir 400 caixas que estão no sindicato. O sindicato já me avisou que se tirar de lá, depois não aceita mais de volta. Ah. Ah. Então, ele tem que saber o que saber. Tá. Tá, mas é que ele vai falar hoje. Eu vou tentar falar com ele hoje. Tá? Tá bom. Então tá. Tá bom. E a nossa roda verba, quando é que ela vai definir alguma coisa? Eu sei lá, porra. Eu sei lá. Sabe, não tem porra nenhuma. Você tá punido, meu advogado. Ah, pô, mas eu não vou fazer, né, se eu quiser. Então, o telefone deve estar grampeado. Tá, claro. Você pode falar, pode falar qualquer coisa. Pode. Devia estar grampeado o telefone daquele procurador que ficou recebendo diários intensivos. Qual foi? É assim. Ó, me diz gente da procuradoria, né? Pode até não ser verdade, mas eu ouvi de jeito da procuradoria. É, porque ele é do Paraná, entende? E estava nessa operação, ele falava já, porque eu estou tendo diários. É uma figura dentro do... Porra, ficaram cinco dias lá em Atibaia, interrompendo o irmão do Maradona, o Maradona. Querido, é o seguinte, ó, ó, eu acho que nós só temos um jeito. Navegar é preciso, meu filho. Então, eu acho que tem que me utilizar, sabe, tem que me utilizar para saber o que tem que ser feito nesse país, ou seja, conversar com a sociedade, porque não é possível. Não é possível a gente ficar todo dia vendo a construção de uma mentira, ou... É um negócio maluco. É. E a capacidade de reação é muito pequena. Agora que a bancada no Congresso está começando a se manifestar. É, mas sim da média, é uma bancada muito fraca, né? Né? Na média, na média, né? É, algumas poucas pessoas. Algumas poucas pessoas. Qualquer coisa, eu estou indo agora para o escritório. Hã? Qualquer coisa, eu vou ser excelente à minha vida. Tá bom. Tá bom, querido? Tá bom. A tua filha está morando em Brasília? Quem? A tua filha? É, mudou agora. Porra, por quê? Ah, eu sou a ladeza, eu sou a te olhando, seus corredores. Outro. Vai trabalhar. Caralho, tem que comer a comida da mãe, porra. Todo final de semana. Tchau, 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 tchau.